Quantas noites não durou, a rolar minha cama, a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar, quando ama. O calor das cobertas, não me aquece em direito, não há nada no mundo que possa afastar, esse frio do meu peito. Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo tá acostumado Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo tá acostumado O calor das cobertas, não me aquece em direito, não há nada no mundo que possa afastar, esse frio do meu peito. Volta Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo tá acostumado Pois meu corpo tá acostumado Não consigo dormir sem teu braço Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo tá acostumado Tchau.